Cuidado! Feliz ano novo! Feliz ano novo, querida! Muita saúde! Paz! Eu também! Eu também! É verdade! Eu também! Eu também! Então... Vamos voltar a trabalhar! Vamos voltar a trabalhar! Vou voltar a trabalhar! Foi pouquinho, pô! Achei que é meia hora! Melhor! Muito bem! Foi pouquinho, pô! Achei que é meia hora! Melhor! Não, pegar a cerveja de fora... Agora vai ter Cláudia Leite lá! Agora vai ter Cláudia Leite lá! Já acabou! Já acabou! Já acabou! Não, não! Já acabou! Já acabou! Já acabou! Já acabou! Já acabou! Hoje ele recebeu a visita! Aí ele estava em casa! Não, não, não Oi Você está aqui, obrigado